Música Marcela no saque, sacou Marcela, Nádia defende Danusa levanta, Alice ataca, a bola vem na rede, Paulo bota no fundo da quadra, Rayana defende dando os defende de primeiro novamente, a bola vai voltar, não volta, ponto para as meninas mulheres da areia, 1x0, Marcela continua no saque, sacou Marcela, Paula no saque Paula no saque, sacou Paula, Alice defende, Danusa levanta, lá vem Rayana, atacou Elayne, Alice defende, Danusa levanta, Marcela para o ataque, atacou Marcela, Paulo defende Juliana levanta a bola perfeitamente, lá vem Paula para o ataque, pingou, Danusa levanta tenta pingar de costa, a bola vai voltar, voltou, Alice defende, Juliana pinga e a bola não vem mais, cuidado meninada, aqueles picholos são duros, 2x1 é o placar do jogo Paula no saque, sacou Paula, Ryan defende, Danusa levanta, Marcela passa a bola de primeira Nágio dá um pique no fundo, Alice a bola vem de graça, bola na linha, ponto para as leuas 3x1 é o placar do jogo, Paula continua no saque, sacou Paula, Alice defende, Danusa levanta, a bola vem de graça, Paula levanta a bola, Nádia passa a bola no fundo da quadra, Marcela devolve, Juliana dá o passe, no fundo da quadra novamente, ponto de Nádia, 4x1 é o placar do jogo, Paulo continua no saque, sacou Paula, Alice faz a defesa, Marcela passa a bola segunda, Paulo dá continuidade no saque, Luiz autoriza, Paulo saca, Alice defende, Danusa levanta a bola para a Rayana, Rayana ataca, a bola vem de graça, Marcela faz a defesa, Danusa levanta para Marcela, Marcela ataca, mas a bola vai para fora, 5x1 é o placar do jogo, 6x1 é o placar do jogo, 6x1, desculpa, Paula dá continuidade no saque, sacou Paula, Alice defende, a bola vem de graça, Nádia defende, Juliana levanta para Nádia, Nádia faz o ataque, recupera a Rayana, mas a bola não vem mais, 7x1 é o placar do jogo, Paulo continua no saque, Juiz Augusto autoriza, Paulo saca, para fora, dentro bola, dentro bola, o juiz deu dentro aqui, 8x1 é o placar do jogo, Paula no saque novamente, sacou Paula, a fita ajudou as meninas agora, Paula continua no saque, sacou Paula, Marcela dá o pinga, 9x2 é o jogo, Alícia no saque, Alícia no saque, sacou Alícia, Elayne faz a defesa, Juliana levanta para Paula, Paula pinga no fundo da quadra, Danusa defende, Rayana ataca, a bola vem de graça, Marcela dá o passe, Danusa passa a bola de segunda, Nádia defende, Juliana levanta, Paula vai para a taca, atacou Paula, Danusa faz a defesa e a bola não vem mais. 10x2 é o placar do jogo, Nádia no saque, sacou Nádia, Marcela faz a defesa, a bola vem de graça, Elayne defende, Juliana levanta, passa de segunda, Danusa defende, Alícia tenta passar a bola, a bola mais não passa, giro de quadra, 11x2 é o jogo, 11x2 é o jogo, para as leuas, Nadia continua no saque, sacou Nádia, Danusa faz a defesa, Marcelo levanta, Alícia passa a bola, Elayne faz a defesa novamente, lá vem a bola, Nádia consegue passar, recupera Rayana, Elayne faz a defesa novamente, Juliana levanta, Nádia vai para o pingo, mas foi um pingo, balão, Marcela ataca a bola no fundo, Elayne faz a defesa novamente, tem a bola de segunda, e Danusa não consegue pegar a bola, ponto para as leuas. Nádia no saque, sacou Nádia, Danusa faz a defesa, mas a bola foi para trás, a bola não vem mais, Nádia no saque, novamente, sacou Nádia, para fora, Danusa no saque, sacou Danusa, a bola ficou na rede, Elayne no saque, 14 e 3 é o placar do jogo, sacou Elayne, Rayana defende, mas a bola não vem, Paula defende, Juliana vai passar, passou a bola, Rayana defende, Alícia levanta, Rayana vai atacar, Catacu Rayana, para fora, ponto das leuas, novamente, deixando o placar, 16 e 13, 16 e 3, Elayne no saque, sacou Elayne, a bola passa com a ajuda da fita, faz mais um ponto, 17, Elayne continua no saque, sacou Elayne, faz a defesa, Alícia levanta, pingou no meio da quadra, dois toques, viu o Augusto ali, dois toques, na atleta Rayana, sacou Elayne, Elayne sacou perfeitamente, defende, dando a bola vem de graça, a menina fica indecisa ali, a bola voltou, voltou, dando o defende, Alícia levanta, Marcelo não pinga, mas a menina estão no lance, eixi, Marido, Juliana passa a bola, Rayana faz a defesa, Alícia levanta, Rayana vai para o ataque, atacou Rayana, devagarzinho, mas Paula faz a defesa, a bola vem de graça, Marcela dá o passe, Alícia levanta, Marcela pinga no fundo da quadra, mas Elayne está lá, Juliana levanta, Nádia bota a bola no fundo da quadra, Alícia levanta, ela vem de ganhar, atacou, mas a bola volta novamente, está se tornando um rally bacana, e a bola não vem mais, pontos de asas de uas, Elayne continua no saque, sacou Elayne, dando uso se abaixa, a bola vai para fora, 19 e 4 é o jogo, Rayana no saque, Elayne faz a defesa, a menina fica indecisa, mas a bola vai vir de graça, vir de graça, Alícia dá o passe, Danusa levanta, Rayana vai atacar, atacou Rayana para baixo, mas a bola fica na rede, match point para as meninas, as leoas, sacou Juliana, Alice faz a defesa, Danusa levanta, Marcela vai tentar passar, a bola volta, e a bola vai para fora, 20 a 5 é o placar do jogo, Marcela vai para o saque, sacou Marcela, Elayne defende, Juliana levanta, Paula vai para o ataque, atacou Paula, Marcela recupera, Danusa levanta, Alice pingou no fundo da quadra, mas Elayne está lá para fazer a cobertura, pingou, lá vem bola de graça, Rayana atacou, a bola para baixo, mas Paula faz a defesa, Paula vai para o ataque, atacou Paula, finalizando o jogo das leões, o 21 a 5, as leoas continuam na quadra, as leoas, as leoas, quem é que vai dar o grito de guerra de vocês? Tem que ter, só é fazer assim, uau, meninas parabéns pela vitória, está bem, mas o destaque da partida, quem for o destaque vai ter que falar de todo jeito, está bem, e o destaque da partida foi, Elayne. Obrigado, tá bom, Juntas quatro, não agora? Juntas quatro, juntas quatro, Elayne. Tchau. 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 Tchau.